Olá, segue nosso lançamento aqui ó, é carga de RF, tá? Essa é a versão de 100 watts, mas vamos ter na versão também de 30 watts, 50 watts, 80 watts, tá? E até 150 watts, tá bom? Com esse tipo de perfil aqui ó, é um produto de alta qualidade, tá? É um tratamento químico aqui ó, anodizado preto, material em aço, com acabamento em níquel, né? Pra aumentar a durabilidade aí, conector N ó, de alta qualidade também, tá? É um produto robusto e ao mesmo tempo compacto, pra uso profissional, tá? Ele permite uma troca de calor excelente aqui ó, e é pra uso contínuo também de potência, tá bom gente? Ele é um produto compacto, né? Vamos dar uma medida aqui naquelas dimensões, tem uma escala aqui ó, aqui ó, vai de 140 milímetros, né? Por 90 milímetros, ó, tá bom? Comprovado aí, né? E é isso aí ó, produto feito pra durar, tá? Pra uso profissional, de alta qualidade, tá? Somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado, tá? Atuando na parte de sistemas digitais, analógicos, tá? E sistemas de rádio frequência aí, atenuadores, cargas, antenas, divisores, etc. Então aproveitando aqui ó, esse é o nosso lançamento aqui ó, desse tipo de produto, né? Uma carga compacta, né? Que cabe no seu bolso, tá bom gente? E aproveitando aí ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, vai ter sempre produtos de alta qualidade aí, lançamentos aí, e descritivo, tá? E deixe seu comentário aqui também do lado aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom gente? E aqui no campo aqui vai ter a descrição dos links, onde você vai poder comprar esse produto aqui, e financiado com seu cartão de crédito aí, ou boleto, né? Ou em outras formas de pagamento aí, tá bom? Ó, o nosso parceiro aí, é um produto de alta qualidade ó, feito pra durar, e alto acabamento. Ah, e com a vantagem, hein? Como é um produto nacional, você ainda contribui pra gerar empregos aqui no Brasil, e gerar impostos e receitas aqui no Brasil, tá bom gente? É um prazer aí, você comprando aí, vai estar indiretamente contribuindo aí, com arrecadação de impostos e geração de empregos aqui no Brasil. Isso que a gente tanto precisa aqui no nosso país, né? É isso aí ó, tá bom ó? Produto de alta qualidade, excelente acabamento, fica até bonito na bancada aí, tá bom? É isso aí ó, um abraço aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí. Valeu aí, e não esqueça de deixar suas perguntas e comentários aqui embaixo, ó, tá bom? E se inscrever no canal, vai ser um prazer em poder ajudar. Valeu, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. E aí